O setor industrial já chegou a representar em seu auge, na virada da década de 70 para 80, 30% da economia brasileira. Hoje, após longo período de declínio da participação do setor manufatureiro no PIB nacional, a indústria de transformação não é mais do que 12% do total de nossa economia. Da mesma forma, o setor já respondeu por mais de um quarto do emprego formal do país. Hoje, não mais que 15% dessas vagas se encontram no setor. A retração da indústria brasileira pode trazer severas consequências à vida social e política de um país que se desenvolveu durante boa parte do século passado, em grande medida, graças ao crescimento interno do setor. Nesta pesquisa de mestrado, investigamos alguns de seus impactos sobre determinada fração de classe que, por essência, confunde sua vida com a da indústria nacional, os empresários industriais brasileiros. Através de documentos como artigos de reportagens jornalísticas, além de entrevistas presenciais realizadas pelo pesquisador, investigamos quais foram as avaliações e percepções desses empresários a respeito das políticas econômicas e industriais executadas no Brasil entre 2003 e 2016. Estudos das ciências sociais apontavam que os governos dos partidos dos trabalhadores inicialmente naquele ano buscaram implementar políticas públicas que tinham como objetivo favorecer o setor industrial. Qual seria, então, a posição da classe empresarial sobre um governo que, ao mesmo tempo em que acenou ao setor industrial, não foi capaz de reverter o quadro de desindustrialização vivido pela economia nacional? Entender a forma como os empresários industriais enxergaram as políticas dos governos do PT, além de fornecer elementos à compreensão de traços da mentalidade desse grupo social, ilumina ainda a maneira como agentes pertencentes a determinada fração da classe dominante se relacionaram com um governo liderado por um partido com raízes da esquerda do espectro político brasileiro. Esta pesquisa, realizada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, graças ao financiamento da CAPES, visa, em última nade, como tantos outros trabalhos realizados dentro do campo da sociologia, ciência que tem nas relações entre pessoas, seu objeto fundamental, ajudar na compreensão do mundo e do país em que vivemos. Conhecer como os diferentes grupos sociais, a que tratados como classe, pensam, produzem discursos e se relacionam entre si e com outras instituições, é também uma forma de entender um pouco mais o Brasil e por que ele é do jeito que é. Então, vamos lá. Então, vamos lá.